Quem te vê assim não imagina a mulher perigosa que você é, Samira. Olha só, parece uma criança. Gostei dessa banana no meio do sorvete. Muito bom. O nome é banana split, minha querida. Você não me pediu um doce bem saboroso? Pedia. E você me atendeu logo. Gostei disso. E vai ser sempre assim. Se você fizer tudo o que eu mandar, eu vou fazer tudo o que você quiser. Eu vou atender a todos os seus pedidos. Eu vou fazer de você, Samira, uma mulher rica, poderosa e muito mimada. Ótimo. Acho que agora nós vamos nos dar muito bem, Tio Liddy Trevin. Claro que sim, tenho certeza. Mas não se esqueça, meu bem, da condição pra você ser livre e conseguir tudo o que sonhar. te obedecer. Não é isso? Eu não me esqueci. Exatamente. Você terá que me obedecer. Terá que realizar algumas missões pra mim. E fazendo todas as minhas vontades, terá tudo o que você quiser. As minhas vontades são muitas, Tio Liddy. Mas me diga o que você quer de mim pra eu saber logo. Vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Tio Liddy Trevin. 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 Quem são? Essa mulher de cabelos escuros se chama Leonor. Ela é mãe de Lúcio, menino de luz. Esse menino emite um brilho tão intenso que é capaz de ferir e até matar. Interessante. E essa outra? Essa se chama Bianca, mãe de Júnior. Uma menininha que tem o poder da super comunicação. E daí? O que é que eu tenho a ver com eles? Você não vai querer que eu seja babá desses dois bebês, não é? Isso seria a morte pra mim. Eu odeio criança chorona. Eu também não suporto. Mas não se trata de nada disso. A sua missão será arrancar os lindos bebezinhos das mãos das mamães. Só isso vai ser fácil. Eles parecem indefesos, mas são poderosíssimos. Ninguém jamais conseguiu tirá-los de perto das mães. Mas eu sou a Samira. E não existe ninguém mais poderoso do que eu. Você vai ter os seus bebês. O que é isso? Uma mulher fera. Vim buscar os bebês. É melhor vocês me entregarem aos bebês por bem. Eu tô avisando. Não, por favor. Por favor, não. O que você quer com eles? Não interessa. Eu quero as crianças agora. Júnior, minha filha, faz alguma coisa. Por favor, ajuda a mamãe, meu amor. Por favor, o Lúcio, meu filho, nos proteja com seus raios de luz. E deixe essa mulher tirar você de mim. Ela não tá muito quente. Ela não tá conseguindo reagir. O Lúcio também não. Nunca viu meu filho nesse estado. Vocês acham mesmo que essas duas crianças de colo seriam capazes de me enfrentar? Isso é ridículo. Eu vou levar essas crianças agora. Podem dizer adeus. O Lúcio fica. Ele tá doente. Precisa de cuidados. Se eu não levar o seu filho agora, ele vai ficar órfão. É que você tem coragem de querer separar o filho de uma mãe. Pra mim não faz a menor diferença. Eu não vou sentir remorso nenhum. Eu nunca tive mãe. Eu sempre me virei sozinha. O seu filho vai conseguir sobreviver sem você. Se é que ele vai ficar vivo. Que horror. Quanta maldade. Pra ver o ódio nos seus olhos. Por isso que você tem esse coração de pedra, né? Porque eu nunca senti o amor de uma mãe. Só que o meu filho você não vai levar, não. Isso só pode ser uma piada. É você quem vai me impedir? Você não faz ideia com quem tá se metendo. Não! Deixa eu me afirar em paz. Não! Larga, minha amiga! Solta! Larga, minha amiga, agora! Larga! Socorro! Larga, minha amiga! Larga! Larga, minha amiga! Larga, minha amiga, senão quebro seu pescoço! Sou eu que vou quebrar o pescoço dessa garota invocada. Eu tô sufocando. Lúcia, faz alguma coisa, meu filho. Larga, minha amiga! Larga! Eu já apaguei aquela ali, agora é a sua vez. Eu vou te ensinar a não se meter comigo. Eu não tenho medo de ninguém na hora de defender nossos bebês. Você não vai cortar um dedo nos nossos filhos. Chega de falar. Agora você vai ter o que merece. Eu já apaguei aquela ali, agora é a sua vez. Eu já apaguei aquela ali. As mães já estão fora de combate. Agora, os bebês. Lúcio! Meu filho, só a sua luz pode nos ajudar. Como, filho? A gente tem que se livrar dessa mulher. É a mamãe que está pedindo ajuda. Volta a brilhar, meu filho. Volta a brilhar. Você está reclamando aí, sua maluca? Você acha que você vai se livrar da minha ira? Eu vou acabar com você agora. Eu estou falando com meu filho. Usando a linguagem do amor. Coisa que você não conhece. Vamos, filho! A mamãe está em perigo! Socorro! Ai, filho! Ai, 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 ai O que aconteceu? Os bebês, mesmo doente, eles conseguiram derrotar essa maluca. Desmaiou. Cuidado, Leonor. Ela pode estar fingindo. Não, não é fingimento não, Bianca. Os nossos filhos, eles conseguiram mesmo derrotar essa vampira. Então a gente tem que fazer alguma coisa, Leonor. Essa mulher é muito perigosa. A gente tem que prender essa mulher. Os lençóis, Bianca, vamos. Nossa, boa ideia. Essa mulher nunca mais vai pegar os nossos filhos outra vez. Deixa comigo. Pronto. Quero ver ela ameaçar a gente agora. Meu Deus. O Lúcio, ele ainda está ardendo em febre. Estou muito preocupada, Bianca. Junta, minha Leonor. Eu não sei o que eu faço. Não sei. Don't be long.